Além do som alto que atravessa a madrugada, geralmente o baile vem junto Com bebidas, mulheres, semiguas, drogas e armas A lei quem faz não é o Estado É o bicho, cê é o estete na vez Joga na frequência do rádio Que hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a barra come Elas gostam de baile de marginal Que essa A na Glock, que essa A no parafão Quer foto estampada lá no balanço geral Queda pro detona que tem a cara de Mal É normal Elas gostam de baile de marginal Que essa A na Glock, que essa A no parafão Que a foto estampada lá no balanço geral Queda pro detona que tem a cara de Mal É normal Eu fui do peito que fura a lata do canto pulando a mão E tenta pegar o dedo, tu vai vender pra plantar Disposição nós tem de sombra, é só vir que tem como na boca Das gostosas que quer fuder com a tropa do Mantegna Ai que vida boa, essa vida criminosa Parte vem dos alemão, é disso que os DJs gostam Bogueirinha influência, tá por moral com a tropa Bogueirinha influência, tá por moral com a tropa Gosta de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafão Quer forte estampada lá no balanço geral Queda pro detona que tem a cara de mal É normal Gosta de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafão Quer forte estampada lá no balanço geral Quer da pedra pro detona que tem a cara de mal É normal Let's go